Nós da PP Sindicato, Sindicato dos Trabalhadores de Educação Pública do Estado do Paraná estamos aqui hoje nessa luta, porque nós, os professores e os funcionários das escolas exigimos o afastamento da mesma diretora da Assembleia Legislativa Nós exigimos também que todo o dinheiro que for roubado dentro dessa casa seja devolvido ao povo para a ANS Nós queremos também todo o apoio à GAECO que é o único órgão que tem investigado as falcatruas e o roubo e a corrupção dentro da Assembleia Legislativa e nós sabemos que aqueles que são os poderosos, os que estão envolvidos os que estão assinando os ars secretos, estão retirando o apoio à GAECO São retirando a estrutura da investigação Não basta prender os diretores da Assembleia Nós queremos que sejam presos os verdadeiros culpados e queremos que também, nesse ano que é o ano eleitoral todos nós, professores e estudantes, prestemos atenção em quem nós vamos votar quem são os verdadeiros representantes do povo do Paraná É isso aí pessoal, nós estamos juntos nessa luta e quero dizer também, em nome da CMS, da Coordenação dos Movimentos Sociais que estão pautando toda essa reivindicação que hoje não é o fim é apenas mais um ato e que no interior do Paraná estão acontecendo os atos em Guarapuava, em Fozimbaçu, em Londrina, em Natia, União da Vitória e outros municípios do interior quer dizer o seguinte, nós não estamos sozinhos nessa luta tem muita gente com gente na rua e hoje não é o fim e que se preparem porque nós vamos voltar e vamos voltar com força total é isso aí galera queremos agradecer aos trabalhadores da segurança dessa casa aos policiais que estão trabalhando e aos parabéns, a nossa luta, nós e outros senhores a nossa luta é comunicar os justos a mesa diretora a esses corpos da nossa casa quero passar a polícia líquida para o sol para fazer a saudação